Em 1934, Himmler conheceu um jovem escritor alemão chamado Otto Hahn, que tinha pesquisado possíveis locais por onde o verdadeiro cálice poderia ter passado. Hahn acreditava que tinha sido uma vez possuído pelos cátaros, uma seita cristã gnóstica secreta, com sede no sul da França durante o século XII. Os cátaros foram perseguidos pelo Vaticano, pela Igreja Católica, e durante a Inquisição, todos os cátaros foram condenados à morte. Um dos aspectos mais interessantes dos cátaros é o tesouro secreto que eles diziam que possuíam. Nunca foi realmente identificado o que era o tesouro, somente que o Vaticano o queria e que mandou soldados para pegá-lo, mas não conseguia. Otto Hahn achava que era o cálice sagrado. Himmler concordou em apoiar a pesquisa de Hahn e também pessoalmente liderou expedições às montanhas dos Pirineus, no norte da Espanha, à procura do cálice. É quase uma verdadeira versão louca do Código da Vinci ou algo saído de Indiana Jones. Por causa dessa história, à medida que essa espécie de máquina nazista a vai manipulando, esta acaba enviando suas tropas por todo o mundo em busca do cálice sagrado. Pelo fato de Himmler pensar que os nazistas estavam prestes a encontrar o cálice sagrado, ele comprou o castelo de Wigglesburg, uma fortaleza do século XVII locada em Böhring, na Alemanha. Himmler escolheu este local como sendo o local onde o cálice deveria ficar trancado em segurança. Ele também usou o castelo como um ponto de encontro-chave para o Schutstaffel, ou a SS, a principal força de segurança e vigilância do partido nazista. Heinrich Hiller queria criar a SS, a Schutstaffel, que era um tipo de sociedade secreta dentro do partido nazista. Apenas certas pessoas entravam. Havia todo tipo de cerimônia, você tinha seu anel de caveira, tinha toda a regalia que vinha junto, você era especial. E se você tem um culto, ele tem de ter um centro. Ele escolheu esse castelo, o Wigglesburg. Na torre no norte do castelo de Wigglesburg, há uma sala redonda com um mosaico de um sol negro no chão. Himmler e os membros da SS se referiam a isso como o hall dos líderes supremos da SS. Era ali que eles supostamente realizavam rituais pagãos. O sol negro era um símbolo que representava um poder do universo, que os nazistas achavam que suas práticas ritualísticas poderiam aproveitar para o sucesso de suas campanhas militares. Abaixo da sala ficava uma cripta, onde os restos cremados dos generais da SS eram sepultados. No centro da cripta está um misterioso círculo afundado, que permanece um assunto de debate. Muitas pessoas dizem que ele abrigava uma chama eterna, uma chama de mil anos. Outros, contudo, dizem que ali era onde o cálice deveria ser colocado assim que fosse obtido. Himmler acreditava que iria fixá-lo ali no castelo, e este emanaria seu poder por todo o terceiro Reich. A procura de Himmler pelo cálice sagrado provaria ser o único aspecto da agenda bizarra de Hitler para adquirir não apenas poderes místicos, mas também reescrever a história. Os nazistas passaram a acreditar que suas origens eram realmente divinas, e isso levou a uma nova busca mundial, para encontrar a prova. Berlim, Alemanha. 1º de julho de 1935. Heinrich Himmler aprova a criação do Deane Nervi, um novo instituto dentro do governo nazista. Seu objetivo é conduzir pesquisa histórica e escavações arqueológicas, com o objetivo de provar que o povo alemão descendia de uma raça superior. Em 1935, o Anenerbi tinha todos esses ramos de pesquisa que se desenvolviam, muitos nas áreas humanas para penetrar na mitologia, na antropologia, nesse tipo de coisa. A maior parte é ideologicamente dirigida, politizada, influenciada por ideias pagãs ou ideias ocultas, incluindo a ideia de que os arianos eram a raça superior.